Tchum, tchá, tchum, tchum, tchá Tchum, tchá, tchum, tchum, tchá Vocês pediram faz, a gente disse não O tente não beijar, ia vir a zoação Mas nosso Kissy Challenge teve a adaptação Natiza! E aí, maravilhosos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a nossa parte da família colorida E hoje, uma adaptação, né, como dissemos Vocês pediram muito pra gente fazer o tente não beijar A gente disse que estávamos com medo de prejudicar a nossa relação A parte sensual, sensuélia, porque a gente ia rir muito Queríamos rir, com certeza Mas tivemos uma luz de uma seguimora, pele amada Que nos mandou uma grande ideia contra a Tami Churris Na linguagem dela, ela disse Por que vocês não fazem a queimada? E eu fiquei um bom tempo sem saber o que era E aí, descobri que era a bala Descobrir o sabor de uma bala Ou seja, Kissy Challenge da bala Então, Botox Botox, eu vou vedar os olhos da Tami Churris E ela terá que adivinhar os sabores das balas Que eu e Natóculos escolheram Pra deixar bem claro, é somente bala, né? Sem bebidas, sem outra coisa diferenciada Sim, Natami, eu espero que você saiba Que bala de catupiry pode ser riquejão Você aprendeu, Natana? Não Vamos fazer Ai, tô me roubando Não, fala sério Vem cá Vem cá, que linda Vem cá, que eu quero te deixar bem linda Pode ter um chiclete, talvez? Pode, Natami Não comenti, não Mas ainda tá na família, né? Entendi E as coisas que eu perguntava Não Ah, deixa eu falar Vamos começar, gente Não pode comer isso Vamos começar, minha gente Primeiro challenge Já tô imaginando Eu tenho pegado a boca do Snow Uma bala Pode comer isso Primeiro challenge Nossa Vem Eu tenho que descobrir o sabor, né? Não, não Vem É legal se você deixar o sinte a bala, amor Eu sei que tá gostoso Vai, tá gostoso O meu beijo tá gostoso, tá legal Calma, hein? Vai, vamos andar pra cá E aí? Tô louca com nada Ai, me deu um Deu lá, peraí Tem beijar mais Melancia Não, senhora Não, mentira Errou, errou Errou feio Tem certeza, gente? Chama a sirene Que minha vitória tá chegando É sério mesmo? Errou, errou feio Morango Morango Strawberry Gente, achando que essa ia me dar bem saça Na thumb do céu Você começou perdendo Olha que coisa Vamos tirar O primeiro challenge Que Virada Churileia já perdeu É, vamos ver se vai ter essa virada mesmo Virada aqui que eu vou hoje De raiva de perder de novo Ó Segunda challenge Nem eu sei que é um burguê Humm 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 Pato Humm 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 Uau, não tá? Ai, só que ele queimando as minhas glândulas. Eu tenho que te devolver, princesa. Ah, é? Não pode ficar. Chiclete ácido. Chiclete ácido? Chiclete ácido. Menina. Mulherzinha do céu. Bem-vinda assim com a fumaça aqui. Nossa senhora. Glândulas salivares. Nem precisava ter passado esse. Esse aqui. Vi distração. Tu queira. É muito legal. Amor, tuxa. Não tem água nem nada. Não tem água nem nada. Um, claro. Quero que você está fazendo. Poxa, você quer fazer isso mesmo? Tomei. Tomei. Fim. O mesmo, tbq. Todo tempo do mundo Noite inteira pra gravar Ai, esse não é o house preto É o azul Tá dançando por quê? Próxima Cantando o ovo Próxima coisa fácil Ah, é mesmo Eu acho que a produção roubou Roubou, roubou porque Muito fácil Ah, usando os olfatos Usando os olfatos Usando os olfatos Amor, tá Para de liguar isso aí Bota a língua aqui na minha boca Vai, amor Deite a língua Eu posso? Língua, língua Vai Tá, o que que tem aí? Bala Gente Ai, gente, olha, não tô aguentando essa injustiça Não Tente querer proteger e ajudar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ai, eu queria tanto falar em inglês pra ficar bem humilhante Mas eu não sei Tem pra falar em inglês Inventa Tá, vai Melances Que? Melances Melances? Melances Melances Menina, você acredita que você acertou? Você já sabia? É claro Melancia é melances É melances? É? Ah, mentira Não, amor, eu tô chocada Gente, já posso morar fora Já posso morar fora Já posso fazer intercâmbio Já posso trabalhar fora Já posso fazer qualquer coisa Claro que pode, amor Melances Vou fazer tradução de qualquer coisa E é melances Vinha, gente A gente tá dando um banho depois daquela vergonha Vamos lá que não acabou Vamos cantar a vitória da hora Meu amor, eu não tô cantando a vitória da hora Tá Eu sinto a vitória Sinto a vitória Sinto a vitória Essa aqui Na minha boca Vem Vem Deixa 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 eu deixar Deixa eu deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem 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 Eu não quero a vitória Eu não quero a vitória Não quero a vitória Me dá Uma bala Era pra ser fácil Era pra ser fácil Era pra ser fácil Não era? Production Concordou com o que? Pelo menos assim O que? Seriado? Vamos lá Vamos lá Errei Vem 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 Respeitem Sem dica Boca A gente não pode experimentar mais um pouco Não tem mais bala E não tem mesmo né Tem filma de cada Não sabe Tem mesmo Tá querendo dificultar tudo O que você vai fazer Gente É Eu vou falar café Café? Natami É Praticamente Essa fantaseia do dia Aqui ó Banana 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 Amor Banana Que delícia Eu não queria Eu amo bala de banana Vamos pra última Você já errou duas Já errou duas Ai Que tempo principal Último challenge Não desista Quem não pode usar uma balinha né Né Vem cá Vem cá Gata Quer uma bala? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tirada E essa é grande É Tem uma batida 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 É que eu tô tentando Queria falar em inglês É É É É É É É É Cantab Ai Como que é canabia em inglês mesmo? Cantabias 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 né mostrava que ela veio eu gosto que você acredita né vem vem me venda me venda aí vamos para primeiríssima bala e erro da isa essa é boa que tá viu ficar fazendo esses aspirador aí engasgar com a bala, bacana a noite eu e você lá no hospital gente quando a pessoa tá com medo de perder ela começa a te contra-tacar beijos hum espera ai gente todo tempo do mundo pra você meu bem ah tô com medo de ela não tenho medo segura a minha mão vai vem tá deixa eu ver eu tô em dúvida tempo hum 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 mel e limão hum hum é nossa música da vitória pra gente vitória que chega no we are the champions hum Não, não. Tá, hein? Tá aqui. Pronto, pronto, pronto. Cereja, é cereja. Devolve. Cereja, 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 cereja. Devolve. Devolve. É o quê? Devolve. O que você quer? Cereja. Acertou. Isso aí é verdade no meu cabelo, tá, amiga? Devolve. Vem. Você não me dificultou pra ela. Ficou tossinha. Vem. Pega pra cá. Nossa, gente, o que que é isso? O que é isso? Na balde, descovador. Dentro da minha boca. E aí? Essa eu não vou saber, porque eu amo. Qual que você não vai saber? Ó, olha lá. É, ela acertou. Marisa tá de olho na vitória dela. Gente, tá rolando um zoom, zoom, zoom aqui. Qual a dificuldade de vocês aceitarem que eu sou boa no Kiss Challenge? Eu sou boa, gente. Eu sou um fenômeno no Kiss Challenge. E aí? Puxa. Subiu pra cabeça lá. Nossa. Vai, agora é jogo rápido. Tô facilitando demais pra você, truta. Tô facilitando demais pra você, Jo. Vai. Vai, devolve. É isso, talvez eu erre. É aquela outra bala ácida. Pode ser que tenha. É. É? Você errou com certeza. Sério? Sim. O que que é isso? Melão? Trai dente de tangerina. Tangerina é ótimo. Tangerina. Trai dente de tangerina. Tange, 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 tange. Gente, pior que tinha muito gosto de tangerina. Ai, por que que eu não gostei mais esse sabor? Vem, 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 vem. Nossa. Você tem uma queda por essa? Não. Gosto de LOL, mas não é. Não falei, hein? Valeu, valeu, valeu. Não, não, não. Não, senhora, não. Pode deixar pegar. Rápido, hein? De todas. Vai, abre a boca. Não, talvez eu poderia arrumar até com isso. Você também. Aquela bala que eu sei que poderia ter que estar no meu olho, no meu nariz. No meu cabelo, eu tava aqui com 8 anos agora. Mariano, vai. Vai, devolve a bala. Pera. É... Ó, eu vou formar os três. Um clássico não é mesmo? Não. Não. Não? Menta prata. Ai, gente, é praticamente o rosto preto. Praticamente não é. Ai, gente, o prato com o preto tá ali do lado, gente. O prato e o preto são cores que se combinam. Pelo amor de Deus, Natami. Ai, pelo amor de Deus, Natami. Uhum. Ai, Senhor Jesus amado, pode ser que dê empate, hein? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Natami. Vocês estão entendendo porque que eu tenho que ficar um beijado nunca ia funcionar aqui, gente? Vem cá, Natami. Vai, jogo rápido. De volta, Elora. Vem cá? Vem cá, Natami. Vem cá, Natami. Vem cá. No scenery, fica uma vez mais fácil. não sei seencesm alsparg wrestle. Não sei sequem elas parecem asteroidas. Não, não. Nossa, ela tá? é grande você não precisa nem colocar pra gente é só chicar o bico que ele cai cai na boca ó vem cá pelo amor de Deus se abala gente café não errou não errei não porque é café ah você não vai falar que é cappuccino né não é ai para Natami de longe é cofre quente seu rabicó Natami esse bafo de café eu senti de longe bafo bom no caso bafinho de café gostosinho pois é gente acabou? ai eu ganhei nossa mas eu acho eu acho que que realmente a nossa produção a nossa produção tá do lado da Isa é é isso ai depois dessa sua de beijo o nosso adaptado tente não beijar e que challenge parte o nosso queimado gente espero que vocês tenham gostado que é é recebam muitos beijos dessa família que eu amo vocês e sempre aqui ó prepara 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 ó ó dedinho na vitória aqui ó não é nada no sininho se inscreve no canal mesmo que você perca comente compartilhe com os amigos no sininho cara que eu te li ué 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 é curi mas não dá para ela ganhar muito chata é ai me duvelinho vou passar no sininho vai até